O Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai eleger nomes para vagas no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público na próxima quarta. Serão preenchidas duas vagas no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reservadas a Desembargador Federal e a Juiz Federal e uma vaga no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, destinada a Juiz Estadual. O mandato é de dois anos. A sessão no Pleno do STJ será presencial na próxima quarta-feira, 13 de setembro, às 10h30 da manhã. Após a escolha, os nomes seguem para o Senado Federal, onde os candidatos serão sabatinados e aprovados antes da nomeação pelo presidente da República. A lista de inscritos pode ser consultada no site do STJ.